Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, assim, utilidade pública, porque eu vou contar pra vocês uma revitalização que eu estou fazendo no meu day after ultimamente e que tá dando muito certo, sério. Tá sendo a minha revitalização do momento, assim. Porque sabe quando o seu cabelo tá de um jeito que você acha que não tem mais jeito? Você acha que só lavando vai dar certo, mas aí você não tem tempo de lavar e você precisa estar com ele lindo, maravilhoso, rápido. Então, foi assim que eu descobri essa revitalização. E já tem outros vídeos de revitalização aqui no canal, só que esse eu vou usar o método LOG, que é usando líquido, óleo e gel. Eu não vou usar nenhum creme de pentear, nenhum ativador de caixas e o jeito que eu vou aplicar também vai ser diferente, vocês vão ver aí. Mas eu confesso também que é uma revitalização muito prática e que o resultado fica incrível, sério, eu tô amando. Então, eu queria muito gravar e compartilhar com vocês essa dica. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Então, se você gostou da ideia, já clica aqui em gostei, e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e as próximas dicas. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. O meu cabelo tá assim. Ó, ele tava preso, geralmente no nosso day after, o nosso cabelo tá preso, né? Porque a gente já prendeu, já fez penteado. Então, o meu cabelo tá assim, ó. A raiz dele já tá bem esticada. Tem algumas partes que já nem estão definidas mais. Tá assim. A primeira coisa que eu vou aplicar é o óleo. Eu vou usar esse daqui, que ele é meio que um óleo reparador, mas eu não vou aplicar muito. Eu vou pegar só um pouquinho. Por incrível que pareça, dessa vez eu não vou usar muito, tá? É pouco. Aqui, ó. Espalho bastante na mão. E vou concentrando nas pontas. O óleo, além de nutrir, ele vai deixar o cabelo mais brilhoso também. E eu não sei vocês, mas no decorrer dos dias, assim, dos day afters, meu cabelo, ele vai ficando com a pontinha bem ressecada. Agora eu vou vir com a parte do líquido. Eu vou usar o Renova Cachos. Mas se você quiser usar só água ou uma misturinha de água com creme, serve. Mas eu vou usar ele porque ele também é protetor térmico, então vai me ajudar. Eu vou borrifando mais na raiz, que é onde tá mais esticado, sabe? Vou borrifando na raiz e puxando um pouco pras pontas, pra também não ficar muito seco, sabe? E vou espalhando. Ah, e reparem que o meu cabelo, ele tá bem ao meio. Essa revitalização, o diferencial dela, que eu percebi que me ajudou a fazer dar certo, é deixar o cabelo assim no meio. Que aí no final, o resultado vai ficar bem legal. Ó, sempre espalhando bastante. E aí você pensa, mas não vai dar certo, meu cabelo tá todo esticado. Calma que vai dar certo sim. Pronto, agora deixando assim o cabelo no meio, eu vou vir com o gel. Vocês sabem que o gel de babosa é um dos meus preferidos, então vou usar ele. E aí eu vou aplicando assim, gente, pego uma boa quantidade, ó. E com o cabelo no meio, eu vou aplicando assim, ó. E espalhando bem. Vou tentando espalhar no cabelo todo, mas concentrando mais nas pontas. E aí, enquanto eu aplico, eu vou amassando. Gente, vocês sabem que eu não tenho muito costume de amassar o meu cabelo. Confesso, mas essa revitalização, amassar me ajudou muito. E a maioria das minhas revitalizações que eu fazia, ou eu aplicava o creme fazendo tipo uma fitagem de novo, ou fazendo o dedo liso. Só que essa que eu tô fazendo agora, é só enluvando o cabelo mesmo com gel, ó. Não tô desembaraçando nem nada. Só enluvando. E depois, amassando. E os cachos já começam a dar uma forma. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ana, mas por que o cabelo no meio e não jogado pro lado, que eu vou jogar e tal? Gente, o cabelo no meio, no final vocês vão ver, mas eu sinto que ajuda a pegar mais mechas. Olhando assim, parece que não vai ficar legal, que não vai ficar com caimento bonito. Mas depois da hora que você jogar, depois de seco e tal, vocês vão ver que ele vai ficar mais cheio, vai ficar até mais revitalizado por completo. Eu não sei explicar, mas eu achei que com o cabelo no meio, deu super certo. É legal você escolher um gel que ajude a definir, mas que também seja levinho. Porque se for algo muito pesado, e como o cabelo não tá muito molhado, né? O cabelo tava só meio úmido. Se for muito pesado, o cabelo fica com um aspecto meio... Não sei explicar, mas como o gel é bem levinho, eu acho que deixa o cabelo num aspecto de... Nem parece que você revitalizou, sabe? Parece que você lavou o cabelo de novo e tá pronto, sabe? E vou aplicando aqui atrás também. No vídeo não dá pra ver, mas é a mesma coisa. Aplica aqui atrás. Pronto, ó. Produtinhos aplicados. Fica assim. Agora, eu vou deixar o cabelo secar um pouco naturalmente. Vou deixar uns minutinhos e já volto. Voltei. O cabelo já secou um pouco. E agora, eu vou usar secador. Gente, como sempre. Se você não quiser usar secador, você pode deixar secar naturalmente. Só que sempre que eu faço revitalização, eu tô com pressa, eu tô na correria. Então, na maioria das vezes, eu uso secador. Mas eu prometo que eu tô tentando usar menos secador. Tá bom, gente? Porque eu sei que muitos de vocês evitam usar. Mas como eu tenho muito cabelo, ele demora um pouco mais pra secar. Se eu tô na correria, quase sempre eu vou usar secador. Então, vamos lá. Sem muito mistério. Secando normalmente. Bom, eu deixei o meu cabelo secando a maioria do tempo ao meio, né? Agora eu come... Nossa, isso bem calipso aqui. Agora eu começo a jogar ele um pouquinho mais de lado. E tá pronto o cabelo. Gente, sério. Parece outro cabelo. Eu sempre fico chocada com essas revitalizações. Mas enfim. O que eu mais gostei nessa revitalização é que ela deixa o cabelo bem brilhoso por causa do óleo e do gel. E eu achei que deixa o cabelo bem soltinho, sabe? Não fica nada muito pesado. Dá um aspecto bem natural, assim. Tipo, parece que você lavou e o cabelo tá soltinho, sabe? Eu sinto que fica assim. E também ela é rápida de fazer. É prática, sabe? Geralmente eu também gosto de fazer a revitalização. Enquanto o cabelo seca eu faço a maquiagem pra sair, pra gravar, enfim. Então fica a dica pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês peguem as dicas. E que vocês adaptem, né? Façam aí da forma que fique melhor pro cabelo de vocês. E é isso. Um beijo. Muito obrigada por tudo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho